Vamo, vamo, vamo Bom, até Botou aqui no Tarp, vem cá Aqui ó Tem mais flash? Ah, acho que o cara tá fazendo bug, viado De healing É sério isso? Ah, o cara tá fazendo key raid Cadê ela? Puta mano Ah, vai tomar no cu, cara Bengala de ferro, vai tomar no seu cu, cara Filho da puta Ah não, a mãe dele quer me dar, véi Vai tomar no cu, mano Ele quitou ainda, o desgraçado, véi Ah, que cadê ela, véi Bengala de ferro ganhou da gente, mano Nossa, por isso que eu odeio open, cara Vai tomar no cu, mano Mano, que desgraça, véi A gente jogou mó bonito Ah, vai tomar no cu Bengala de ferro, querendo fazer 25 pontos por partida A gente vai passar aí, filho da puta, véi Se fuder, véi Vê o replay? Calma, fi, só quando a gente passar aqui a gente vê o replay, véi Tomar no cu, mano Bengala de ferro, véi Mano, eu quero fazer Q-ray, tem que ser retardado, véi Life could be dream Caralho, não é, pensou pra caralho, tancar o gás junto com o splash, pular na box do cara Ai, ai, bengala de ferro, parabéns Que rei do Paraguá Cadela Caralho, eu não ganhei a partida hoje não, véi Porra Mano, por isso que eu tava reparando que um nunca morria, cê viu? Um solo, nunca morria Aham, pensei que eu tava dando lugar assim, um sprayzinho, véi Rapaziada Chegou a hora de descobrir Que que cê querê? Eu quero que cê veja o cara ganhando na cura aqui Foda-se Tenho a melhor coisa pra fazer que ele é um bode Eu vou ser perdendo uma partida Foda-se Cara Olha o Galaxian Feaster jogando Ah, cara, olha o Galaxian Feaster jogando, cara Vai tomando seu impulzinho, véi Ah Ja Ortida Ah 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 Oh Ah 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 O cara tem o dom De fuder o lobby de 3 caras Porque ele tá com 65 pontos É sério? É sério? Mano Que isso, cara Guerra e elis Valeu pra você de 7 meses É nóis, tamo junto Ah, que porra é essa, cara? O cara é louco Ah, vai tomar no cu, mano Vai tomar no cu Que puto, foda-se Pra cá do caralho Rapaziada